Quer ganhar dinheiro com distribuidora de bebidas, comércio, depósito, mercearia, conveniências, meu querido? Este é o canal certo pra você, por quê? Porque hoje eu vou ensinar você a como ganhar dinheiro em um comércio, isso mesmo. É um ensinamento, um dos ensinamentos mais importantes que existem. Então você não pode deixar de assistir esse vídeo até o final, tá? E eu já vou passar spoiler sobre o que vai ser esse vídeo. Sobre o que, Jorge Henrique? Conta pra nós aí. Vai ser sobre compras, isso mesmo. Você ganha dinheiro em um comércio comprando, sabendo comprar. Se você não sabe comprar, meu querido, você não vai ter sucesso. Você até tem um sucesso, tá? Um sucessinho. Mas você não vai ter um super, hiper sucesso, beleza? Então, meu querido, já senta o dedo no like, se inscreva neste canal e não pode esquecer do sininho pra você receber as notificações. 5 vídeos na semana, 2 lives, tudo isso, pra você aprender melhor e empreender melhor. E caso você queira consultoria, tem o meu número aí na descrição. 79,90 a 1 hora, videochamada comigo. Mais de 100 produtos eu vou passar pra você aí, com preço de compra e preço de venda. Pra você aprender a precificar o seu produto, tá? E muito mais. Vamos tirar todas as suas dúvidas em videochamada. Isso mesmo. Então, meu querido, não pode perder. Grupo do WhatsApp aqui também, na descrição, se você quer fazer parte daquela galera louca, empreendedora, meu querido. É este grupo aí. Não esquece de sentar o dedo nesse grupo. Então, sem demoras. Jorge Henrique, como que ganha dinheiro em um comércio? Comprando. Você sabendo comprar. E eu passei 3 dicas pra você começar a ganhar dinheiro aí com o seu comércio, tá? A primeira delas, compra em quantidade. Eu sei que talvez você que tá iniciando com pouco dinheiro, não tem nem essas condições, né? De comprar com quantidade. Porque isso depende também de um capital muito grande pra você conseguir comprar com produtos. Mas não esquenta a cabeça, não. Ao longo do tempo, você vai tá comprando mais produtos e quando você vai ver, você aumentou o seu poder de compra. Na primeira semana que você abriu o seu negócio, se você começou comprando R$2.000, R$1.500 por semana, R$1.000 por semana. Hoje, né? Já estamos comprando mais de R$15.000 por semana. Então, em um ano, um ano e dois meses, você vai ver essa diferença que você vai começar a comprar mais. Vende mais, compra mais. Você não tem clientes na inauguração. É normal. Quando você for ver, você já tem clientela aí. Chega até fila. Então, meu querido, não se fique triste se você não consegue comprar em quantidade. Mas essa dica é muito válida. Você ganha dinheiro comprando mais barato. E você vendendo ao mesmo preço de antigamente. Tá? Então, sim. Se você comprar um pallet de bebida, sai muito mais barato que você comprar um fardo de bebida, uma caixinha de bebida. Isso daí já é, pô, autenticado. Mas eu vou te dar formas aqui pra você conseguir comprar em quantidade mesmo sendo pequeno. Como assim, Jorge Henrique? Conta pra nós aí, tá? Mas calma. Vou chegar lá. E vou passar a segunda dica de como você ganha dinheiro comprando. Comprando direto da fábrica. Isso mesmo. Muitas das vezes não precisa nem comprar em quantidade. Mas só de você parar de comprar de terceiros e conseguir o contato direto da fábrica, direto da indústria, aí você já consegue cortar o custo de vendedores. Isso mesmo. Você liga direto pra fábrica e tenta ver um vendedor da própria fábrica, não de terceiros, de distribuidoras terceiras. Isso você já vai tirar um custo e vai conseguir comprar mais baratos. Me dá um exemplo aí, Jorge Henrique. Antigamente comprava dos atacadistas. A bebida, intenção. Agora eu ligo direto pra Grace, que é a indústria que faz o produto e eles conseguem me mandar o produto comprando apenas mil reais de produtos deles. Mas eles têm uma cartela gigantesca de produtos como energético, vodka, gin e outros. Ice, Smirnoff, né? Então, com outros produtos, eu consigo fechar mil reais em compra e assim eu consigo ter melhor preço. Comprar mais barato e vender ao mesmo preço. É assim que se ganha dinheiro. Não é comprando mais barato e vendendo mais barato. Comprando mais barato e vendendo um pouco mais caro ou o mesmo preço. Tá bom? É assim que se ganha dinheiro. Com compra. Você, sim, no começo, talvez a fábrica não queira vender porque você não tem o poder de compra. Mas não fique triste. Tem a solução que eu vou passar agora pra você. Sim, mais uma solução. Tem como você comprar com parceiros. Como assim, meu querido? Ao longo da caminhada de distribuidora, você vai conhecer outras pessoas que têm distribuidora. O grupo do WhatsApp do canal Empreender Melhor tem muito empreendedor de distribuidora, talvez, na sua região. Graças a este grupo, consegui achar o Cassiano, isso mesmo, e o Alessandro, que são os dois amigos aqui, colega nosso da distribuidora, moram próximos da região, tem distribuidora próximas da região, não são concorrentes, e fazemos compra junto. Então, o que significa? Faça parceiro. É outra dica que eu estou te entregando que é essencial para o seu comércio. Como assim, Jorge Henrique? Explica. Eu compro um pallet de bebida, mas eu não uso pallet de bebida. Eu divido esse pallet em 33 caixinhas. 33 caixinhas pra mim, 33 caixinhas para o nosso querido Cassiano, e 33 caixinhas para o nosso querido Alessandro. Então, assim a gente consegue ter o pallet de Coca-Cola, que tem 100 fardos, e 33 vai ficar pra cada. Então, é uma forma de você comprar uma quantidade grande, mas dividir com os teus colegas empreendedores. Assim, vocês vão conseguir um preço mais barato, porque o pallet é muito mais caro do que comprar um fardo solto. Então, você tem a promoção, e ainda não vai precisar ter um estoque, porque não vai ficar parado um pallet na tua distribuidora. Os seus amigos vão estar vendendo o pallet também. Então, isso que é interessante e inteligente, tá? É compra conjunta com outros amigos empreendedores. E você consegue, como essa proeza, o canal Empreender Melhor tem vários... Então, meu querido, o canal sempre fazendo parceria com muitos inscritos que são da própria região. Então, entra lá e faça parceria você também. Isso mesmo, com mais um inscrito lá. Este grupo sempre ajudando o canal aí a sempre crescer também e passar mais informações lá. Muitas pessoas, muitos empreendedores de sucesso, já como uma mente bem aprimorada, que está lá pra ajudar. Então, faça parte daquele grupo. E sim, são essas bases que eu quero passar pra você. Muitas das vezes, você não ganha dinheiro com... Opa, chegou o cliente. Você não ganha dinheiro com a venda, mas sim com a compra. Beleza? Fica aí. Até o próximo vídeo.